Hoje é dia de rolê na quebrada e eu vou encostar daquele jeitão A sereidona em 1100 cilindrada, rolex no pulso, dedeiro e cordão Se eu chego chamando de giri, beijoso comigo fica incomodado Depois o vim falar que ele é bandido, mas a filha dele quer tá do meu lado No baile com as gata na garupa, as outras não gostam, fica inconformada Calma que essa aqui eu só trouxe pro rolê, ainda vou escolher qual vou levar pra casa Até aquela lourinha dos olhos azul, que até ontem não olhava pra mim Mas hoje me viu em cima da R1, beijou dando bubo louquinha pra subir O mundo deu voltas, o mundão girou Mas foi porque eu fui foda e porque Deus me abençoou O mundo deu voltas, o mundão girou O mundo deu voltas, o mundão girou Hoje a novinha chora, hoje ela me chama de amor Hoje a novinha se joga pra sentar no meu motor O mundo deu voltas, o mundão girou O mundo deu voltas, o mundão girou Mas foi porque eu fui foda e porque Deus me abençoou É, mas foi porque eu fui foda e porque Deus me abençoou O mundo gira, tá? É o DJ Betinho, cê brinca Pra você ver como o mundo gira Da fantasia pra realidade Levavam fora de várias novinhas Hoje levam embora as melhores do baile É que eu tô do jeito que elas gostam Pesadão de ouro, malote, motor Aí a novinha não aguenta, se joga De menino, de menino, tu me chama de amor É porque Betinho, o mundo gira, tá? O mundo deu voltas, o mundão girou O mundo deu voltas, o mundão girou Mas foi porque eu fui foda e porque Deus me abençoou É, mas foi porque eu fui foda e porque Deus me abençoou O mundo deu voltas, o mundão girou O mundo deu voltas, o mundão girou Hoje a novinha chora, hoje ela me chama de amor Hoje a novinha se joga pra sentar no meu motor O mundo deu voltas, o mundão girou